Agora nós estamos nos preparando para fazer a focagem noturna. E o Jacir, nosso motorista, vai dizer o que a gente espera encontrar hoje à noite, hein Jacir? O que nós vamos ter sorte hoje de encontrar? A gente sai à noite para ver os animais noturnos, que é o tamanduá bandeira, a jaguatirica, o servo do Pantanal, bastante capivara, eu acredito que vai ver, e na expectativa de encontrar a onça, que não é muito fácil. Não é? Mas hoje, como nós estávamos brincando, hoje é quarta-feira, né? Nós vamos encontrar as quartas que vocês contrataram ela? É, o passeio dura de duas horas e meia. De repente, a gente pode andar duas horas e vinte e cinco minutos, chegando pela base da fazenda, a gente consegue encontrar, mas não é muito fácil. A noite estava muito fria, mesmo assim, saímos para fazer a focagem noturna. O carro é equipado com potentes holofotes, que encontram os animais em atividade, pois a maioria tem hábitos noturnos. Vimos as orelhas de uma jaguatirica, um pequeno e comum felino, mas só de longe. Capivaras por toda parte. Pássaros dormindo. E outros animais menores. Estávamos mesmo em busca da onça pitada. Mas, como estava muito frio, elas foram mais espertas que nós e ficaram em casa. Vimos, sim, um belíssimo tamanduá-bandeira, que desfilou para a gente, fechando bem nossa noite. Depois de andarmos atrás dos animais e gelarmos as orelhas, voltamos para o pouso dos boiadeiros, para fazer como as onças e nos abrigarmos. Seguimos viagem. Avançamos pela Estrada Parque, que corta o Pantanal Sumatogrescense. Depois de muitos buracos, chegamos à fazenda Xaraés, que fica numa outra região do Pantanal, próxima à Inecolândia. A Xaraés é uma típica fazenda pantaneira, onde a criação de gado e o ecoturismo se complementam. Logo que chegamos à Xica, uma macaca bugio foi logo subindo na cadeira de rodas do Edson. Essa fazenda é bem mais sofisticada e o bom gosto predomina. Nós vamos fazer agora a principal atividade da fazenda Xaraés, andar a cavalo. Vamos! Vamos! Entra, mané! Vamos! Entra, mané! Vamos! Vamos! O pessoal foi preparando os cavalos com a Tralha Pantaneira, como é chamada a Sela Aqui, para cavalgarmos. Seguimos pelas águas pantaneiras. A paisagem é belíssima e a interação com os cavalos faz com que a experiência seja inesquecível. Típico da região, o Carandá é pantaneiro mesmo. A Puritícia tem outros locais também. Nós não temos aqui, mas no Pantanal tem aquela palmeira que dá no norte também, que é a... Aqui é conhecida como Águaçu, mas é a chamada de Babassu. O pantaneiro chama de Águaçu, mas é a mesma palmeira, na Ecolange. Cruzamos diversos banhados, com a água chegando até os joelhos. As meninas ainda tentaram manter os pés secos, mas naturalmente não conseguiram. É possível ver muitos pássaros e animais, como os porcos monteiros. Tomamos tererê com os guias, que é o mate gaúcho, numa cuia feita de chifre e frio. Aliás, a água é colocada ali mesmo, bastando abaixar a cuia na água ao passar pelo banhado. A erva serve como filtro. Foram duas horas cavalgando pelas planícies molhadas.